O mês de junho é muito conhecido por todo o país por ser o mês das festas juninas. E aqui em Guaramiranga ela está muito presente. E a TV Exo vai levar você para conhecer este mundo animado e divertido. Vamos para a Hayá, pessoal! Música Para mim é o início de quadrilha muito importante, porque também fez parte do meu trabalho de vida na questão de que eu deixei de ser uma pessoa muito tímida. E assim, a gente sente realmente uma satisfação imensa. E meu início foi continuando com a quadrilha aqui da Coab, da minha região, porque tinha uma pessoa que incentivou na época as crianças para fazer essa quadrilha, a quadrilha da Coab. Era aquela coisa muito simples, um festival junino já bem grande, extenso, que sempre foi o nosso festival aqui de Guaramiranga. E nessa época a Fernanda criou uma quadrilha daqui e simplesmente por um ano parou porque teve que viajar. Então eu continuei e daí vi que realmente é complicado, apesar de a gente ter essa satisfação imensa de criar uma quadrilha e de organizar uma quadrilha. Por quê? Porque primeiramente é uma família, você está com uma quadrilha junina, então é uma família sua, todo mundo começa a ser o seu irmão, seu pai, seu tio, um ajudam, pegam uma coisa, né? Então é uma família. Você se estende, porque são pares, e você começa a ter mais, digamos assim, um pouco mais de família, você se apega mais. E quadrilhas, né? Na época em que eu ensaiava a quadrilha com os idosos, os idosos não só da sede, mas os idosos do município inteiro, né? Porque eu pegava grupos da Lenda Serra, Pernambuquinho, Bananal, juntava com o de Guaramiranga e faríamos assim uma quadrilha enorme, que até o centro ali, né, em frente ao teatro, onde brincavamos, não tinha condições, o espaço era pequeno, porque eram bastante idosos. Teve uma quadrilha nossa que tinha, era 62 pares, né, que eu tive que tirar alguns para levar faixas, né, para ficar dançando ao lado, porque não tinha como colocar todo idoso naquele espaço. E eu lembro assim, quando a primeira vez que nós começamos a ensaiar, né, a primeira quadrilha deles, quando eu falei em quadrilhas, alguns, né, queriam, ficaram felizes, outros, não, não quero dançar não, porque isso não é para jovem, não para idosos. E eu com jeitinho, né, fui lá levando para dançar e tal, de repente estava todo mundo envolvido, né, e ficou aquela coisa linda e maravilhosa. Isso é o espaço da quadrilha tradicional, né, e começamos a ensaiar pensando que não ia sair nada, e de repente saiu a coisa, a coisa mais linda, assim, e a felicidade deles, né, no primeiro momento, assim, de ensaio. E começamos a arrumar as roupas, colocamos umas roupas bonitas, né, todas enfeitadas e tal. Quando eles vestiram as roupas, né, os homens e as mulheres, né, tudo vestidinho, bonitinho, então eles se acharam, assim, no máximo, né, no auge da felicidade. Inclusive, a gente entrava cantando, assim, uma música, não recordo bem a primeira, eu acho que foi do Luiz Gonzaga, Luar do Sertão, né, aí entramos cantando, e a música que era antiga, né, deles, que eles gostavam de cantar, e assim foi a primeira, segunda e terceira quadrilha com eles, e de repente no outro ano já tinha mais gente envolvida, mais idosos envolvidos. E quando a gente entrava, né, quando entramos a primeira vez para a quadrilha, então os familiares que foram todo mundo prestigiar, assistir, eram um povo chorando, assim, a família chorando de felicidade, e ver os seus avós, seus tios, seus pais lá brincando, né, que não brincavam, eu acho que nem quando era criança, quando era jovem, brincavam, né, e ter aquele momento deles ali, né, ter essa oportunidade de estar brincando na quadrilha. Então, quando eu vi esse momento, o povo chorando e feliz, eu me senti também muito feliz, recordando também o tempo da minha mãe e meu pai, que não tiveram essa oportunidade que hoje eles têm, né. Então, quando eu vi aquela situação, me vi, né, naquela situação, eu disse, meu Deus, no meu tempo eu também quero, né, que aconteça a mesma coisa, eu esteja também brincando como eles, porque eu me sinto feliz e me sinto hoje feliz, né, de ver esse fruto, essa plantinha, né, que foi semeada e hoje cresceu, né, a gente está vendo aí o resultado, o retorno das quadrilhas juninas com o nosso grupo de idosos. Ser uma quadrilheira é muito emocionante, porque logo no começo a gente se esforça, a gente luta, vai atrás de alguns patrocínios, mas no final, quando a gente está dançando, dá aquele alívio, aquela sensação de dever cumprido, de ter visto a quadrilha passar por algumas dificuldades, mas depois a gente vê tudo dando certo, todo mundo dançando, animado, aquilo para a gente é um prazer enorme. Como puxador dessa quadrilha, assim, me sinto na responsabilidade de estar sempre organizando, ver se os pares estão na fila adequada, se tem o espaço também que está adequado, também animar e por experiência, assim, que esse foi o meu primeiro ano que eu puxei, mas eu senti que foi bem bom, a gente batalhou bastante para todos os lugares que a gente foi. A minha responsabilidade é enorme, porque se eu não estou lá para animar a quadrilha, ver se os casais estão todos bem alinhados e tudo, a quadrilha não vai. Então, essa é a minha responsabilidade, está animando, fazendo com que os dançantes dançam, realmente. A gente batalhou muito, no começo não foi, assim, bem usufruído, mas com o que a gente foi vendo nos ensaios, debateu tudo, vendo as formas que a gente podia melhorar, foi até hoje, eu acho que, assim, as vezes que eu dancei anteriormente, eu já me superei bastante, já fiz com que a quadrilha se animasse mesmo para valer. Representar a quadrilha como um noivo é uma sensação, acho que, maior do que todos os dançantes, porque eu fico nervoso mais do que os outros restantes dos dançarinos, em estar lá na frente, em estar encarando, muitas vezes, os jurados, em você mostrar a garra, a força de estar ali na frente, mostrando, muitas vezes, eu fico meio que nervoso, fico meio tenso, mas eu tento passar, né, eu tento passar ali na hora mesmo, eu tento, às vezes, improvisar, que eu tiro o nervoso de lado, mas eu vou em frente, às vezes, dá tudo certo. Ser dançarino de uma quadrilha é representar com garra, com força, é ter vontade de dançar, né, para fazer com que a gente possa passar para o povo, a sensação de estar ali naquela hora, de estar cumprindo um compromisso também, uma responsabilidade, apesar de, às vezes, a gente sair meio que do cotidiano da gente, né, mas é tudo isso, é uma coisa muito que, no final, a gente para, pensa e a gente conseguiu. Música Música